Meditação Acendendo a luz da consciência interior Senta-te de forma confortável Coloca as palmas das mãos viradas para cima Como se fosses um cálice pronto a receber Entrega-te a essa ofrenda Respira fundo suavemente Fecha os olhos Agora inspira fundo novamente Segurando por um momento Visualiza as moléculas de oxigênio A percorrer em todo o teu corpo Visualiza como elas dão vida às tuas células Visualiza como elas transmutam aquilo que não é necessário Expira e visualiza toda a atenção a sair como uma nuvem densa do teu corpo Extrai tudo aquilo que te pesa As preocupações, as dúvidas, os medos, as mágoas Inspira fundo mais uma vez E deixa sair novamente toda a atenção Com uma forte expiração O teu corpo fica cada vez mais relaxado Cada vez mais leve Cada vez mais limpo Agora e pela última vez Inspira fundo novamente Segura por alguns segundos E solta depois Volta agora Serenamente A tua respiração normal Toda a atenção saiu Estás leve Estás leve Limpo E completamente relaxado Aprecia Esta sensação maravilhosa de tranquilidade e paz por uns momentos Visualiza-te agora num campo Um campo Um campo cheio de espigas de trigo Um campo fértil e dourado É uma linda tarde de verão Ouves o cantar dos pássaros Que voam alegremente Voam em bandos de alegria O sol brilha Aquecendo a tua pele É um calor Que percorre todo o corpo É um calor que aconchega E sentes-te acarinhado Por esses raios divinos de luz Sentes-te tão grato Por poder usufruir desse ambiente Por seres, tu também, parte desse lugar Ali perto À tua frente Não muito longe Podes ver um pequeno monte Sentes o ímpeto De ir até lá Começas a caminhar Passo a passo Caminhas com segurança e determinação Sobes esta elevação Sem esforço Cada passo dado É como se fosse uma conquista para ti Sentes o doce sabor da vitória Como se estivesses quase a cortar a meta de uma corrida O caminho feito Traz-te alegria e recompensa Chegas ao topo Lá de cima A vista é algo de deslumbrante Uma palete de cores Que vibra em aromas florais Uma verdadeira obra de arte Que se funde no teu olhar Perdes o teu olhar Nessa paisagem multicolor Nessa visão que se espante E que se funde com o teu ser Um mar de beleza Que inunda os teus olhos Mergulhas nesse mar Mergulhas nessa sensação de comunhão E plenitude com o divino Navegas ao sabor dessa doce corrente O tempo passou Sem que desces conta Sem que desces conta É noite agora A tua volta Nada se vê É a escuridão completa É a escuridão completa Não tenhas medo É uma escuridão que te oferece segurança Nela reina o silêncio da paz Nessa escuridão Reina um silêncio sereno e reconfortante Escuta 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 o silêncio desse lugar Consegue-se cheirar Os aromas das flores Que se encontram no leito terreno Da paisagem envolvente São verdadeiras marés perfumadas Sentes Sentes uma brisa quente Que sopra E acaricia a tua pele A tua respiração Dança nessa brisa Funde-se com ela Em nuvens voláteis de calor Serenamente Sentes-te brisa Tu também Tomas consciência de ti Sentes-te Sentes o teu interior Nos teus pés descalços Podes sentir A frescura da relva Ver-te Palpitando de seivas de renas Ouves os seus sussurros Quantos segredos sabem elas Nos teus pés descalços Sentes esse chão Que se oferece Assim De forma incondicional O chão de onde tiras o teu sustento E te sustentas O chão de caminhas E admiras Tudo aquilo que existe A beleza da natureza Que se entrega Em visões de cores harmoniosas Consegues sentir O bater do coração da terra? Escuta 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 com atenção Sente Sente o coração da mãe terra A bater aí mesmo Na planta dos teus pés O teu coração Acompanha esse ritmo O ritmo Do coração da mãe terra Sente o vibrar Sente os fluidos vivos Que circulam no interior da mãe terra Olha para cima Olha para o céu Um maravilhoso Um maravilhoso manto De estrelas Cintilantes Sobre a tua cabeça Consegues ver Como as estrelas Te sorriem Brilhantes Vivas Presentes Tens uma visão Maravilhosa Do cosmos Sentes-te em comunhão Com essa visão Sentes-te Tu também Uma estrela Uma estrela brilhante Viva E presente Uma estrela que brilha Suspensa no escuro da noite Uma estrela presente No teu interior Consciente Já não estás sozinho Ao teu lado Surgiu agora uma criança Uma linda criança Pura Inocente Alegre Visualiza-te Como eras em criança Resgata Os sentimentos E sensações Que tinhas nessa altura A alegria A espontaneidade A pureza Excitação A excitação no novo Essa criança Tem um presente Para ti Está no meio Das suas mãos Está escondido No meio Das suas mãos Fechadas Ela ri Motivada pela brincadeira Tu também Tu também Lhe sorris Então Ela abre as suas mãos E solta uma linda esfera De luz branca Uma esfera Uma esfera Que brilha em pureza Em luz incandescente Uma esfera que dança E acende em piruetas No ar em movimentos De pura harmonia Uma linda esfera Uma linda esfera De luz branca Brilhante Pura Uma esfera Da cor da luz Das estrelas Agora a criança Despede-se E pede para que Reencontres no teu interior A criança caminha Através da escuridão Até que a perdes de vista Voltas a olhar Para a esfera de luz Que te encanta Tão bonita que ela é Segues o movimento Dessa esfera Com a máxima atenção Segues essa dança Uma dança Que se mostra Em redupiantes coreografias O teu presente oscila Agora a tua volta E por cima da tua cabeça Imagina Imagina Que desde a tua cabeça Até os teus pés Sentes uma onda de luz branca Descer lentamente Desce Desce cobrindo Todo o teu corpo Desce pelos ombros Peito Abdomen Cochas Pernas Pés Essa luz branca Expande-se E abrange agora Todo o teu corpo Como uma onda suave e quente Essa onda Traz uma sensação De profunda serenidade Essa onda Expande-se agora Dentro do teu corpo Entra Nos teus órgãos Circula No teu sangue Essa onda Alimenta-se No teu coração Sentes O teu coração A brilhar Com essa maravilhosa luz Essa luz Brilha Com o amor Da fonte divina Essa onda Cura-te Física Emocionalmente Estás agora Abraçado pela luz branca Um abraço de energia Essa luz branca Simboliza o amor Da fonte divina Por ti E o teu amor Pelos outros Existe um campo De luz branca Que te rodeia E te protege Um abraço De energia Essa luz branca Essa luz branca Proteste do mal De todo o tempo Pois simboliza A força mais forte De todo o universo O amor A medida que te deixas envolver E abraçar por essa maravilhosa luz branca Reconheces que também fazes parte Da fonte do amor Aprecia Todo o amor divino Que existe em ti Sente A tua alma Que irradia Na sua verdadeira essência Em alegria É a altura De resgatares do teu coração O sentimento de confiança Alegria Espontaneidade Amor É a altura de reconheceres A divindade Que habita em ti Acolhe o ser divino que és Sente o vibrar divino No teu coração E levas-te nessa luz Acendes em ti mesmo Mergulhas Na tua consciência divina Conscientemente Tu és agora Uma fonte de amor Uma fonte de luz pura E protetora Sente Essa capacidade crística Que reside em nós Essa capacidade De nos darmos Em alegria e paz Onde o retorno Não é uma carência Mas uma abundância Visualiza-te Enquanto criança Olha nos olhos Dessa criança Consegues ver o brilho Que sentes no teu coração Abraça essa criança Funde-te com essa criança Tu e ela São a mesma pessoa Tu agora És a criança Tu agora Tens nas tuas mãos Esferas brilhantes de luz Esferas de pura luz divina Esferas de amor Visualiza Por um momento As pessoas que amas Abra as tuas mãos E lança As esferas de luz brilhante Para essas pessoas Envolve E cobre as pessoas Que amas E desejas proteger Com a mesma luz branca Que te abraçou A tua luz Estás a protegê-los Contra o mal De todo o tempo Esta é a força Mais poderosa De todo o universo A do amor A do amor Da fonte divina Nas tuas mãos De criança Surgem agora Novas esferas De luz divina Escolhe agora Alguém que desejas curar Abra as tuas mãos Abra as tuas mãos E lança As esferas De luz branca Para essa pessoa As esferas Irão dançar À volta dela E vão-se expandir Envolvendo E cobrindo Essa pessoa Com a luz branca Vê a luz branca Brilhante Abraçando a pessoa Com amor Calor E bondade Essa pessoa Está envolvida Com a luz do amor E da fonte divina A força Mais poderosa De cura Do universo Lembra-te Que a luz divina Existirá sempre No teu coração Só o amor Permanece Manda amor E o amor Será recebido Agora reflete Sobre este presente divino Oferece uma oração Pensamento Ou intenção Como forma de gratidão Resgataste Esse sentimento Essa sensação pura Inocente Verdadeira Encontraste-te No teu interior Encontraste a criança Que sempre está em ti Despertaste-te Em ti Acendeste A luz pura Da consciência interior A brisa Voltou agora Sopra serenamente Acariciando a tua pele Sentes o brimbo Das estrelas Derramarem-se Sobre ti Os teus pés Sentem novamente A textura Da relva Estás no silêncio Sereno do monte No silêncio Da noite Nessa noite Sagrada Sentes-te perfeito Em todos os sentidos Física Mental E emocionalmente O teu corpo Está descansado E relaxado O teu coração Rejubila de alegria Iluminado pela luz divina A luz branca E pura do amor Sentes o vibrar da terra Agora com mais intensidade A terra chama por ti Ela chama-te Ao teu corpo físico Começa a sentir O teu corpo Sentado na cadeira Os pés assentes No chão Desta sala Onde nos encontramos Toma consciência Do teu corpo Começa por mexer As mãos Os pés E quando te sentires pronto Abre lentamente Os olhos Volta A esta realidade A esta dimensão Volta Ao aqui E agora A esta realidade 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 Legenda Adriana Zanotto